Gata, olha o que eu fiz por você. Eu quebrei o pescoço, você sabe que eu te amo. Nós te amamos. Te amamos até o talo. Fecha a latrina. Está funcionando. Oba! É, eu posso ter forçado um pouquinho a barra, mas eu acho que a minha lábia deve ter funcionado para ela ter voltado. Ah, que vaca.